Olá! É com alegria que voltamos a ter mais um curso de matemática. A nossa aula de hoje é sobre a área do triângulo. Vamos aqui resolver uma questão da Fulvestre. O enunciado é... Considere o triângulo representado na malha pontilhada, com quadrados de lados iguais a 1 cm. A área do triângulo em cm² é... Olha aqui, pessoal. Nós temos aqui uma malha quadrada, com os pontos. E ele diz que cada distância entre os pontos é igual a 1 cm. Então, por exemplo, essa distância daqui para cá... A distância aqui entre dois pontos vale 1 cm. 1 cm. Evidentemente que essa daqui também vale 1. Perfeito? Esta daqui para cá... Também vale 1. E assim sucessivamente, né? O que é, pessoal? O que nós sabemos que a área de qualquer triângulo é? A área de um triângulo é base... Base vezes altura dividido por 2. Base vezes altura por 2. Portanto, a gente tem que identificar os triângulos, né? E a partir daí... Conseguir calcular a área... Vamos a isso. Vamos a isso. Olha... Considera o triângulo representado na malha pontilhada com quadrados lados iguais à área do triângulo em centímetros E. Bem... Vamos considerar aqui... O quê? São os dois triângulos que ele quer. Nós temos esse triângulo aqui... E temos esse triângulo aqui... Certo? Nós poderíamos até dizer o seguinte... Se aqui o A... O ponto A... O ponto B... O ponto C... E o ponto B... Perfeito? Então... A gente vai calcular a área desses dois triângulos... E a partir desse cálculo... Nós importaremos o resultado... Olha... O triângulo ABB... Que é esse daqui... Área... De A... B... D... D... Aqui a gente vai tomar bastante cuidado... Porque é o seguinte... Olha... Se a área base às alturas... A gente tem que escolher convenientemente... A gente pode dizer que isso aqui é uma espécie de base... Olha... Vai aqui pra cá... Base... Base... Quanto é que vai nessa base? 1... Que é a distância de 2 e 4... Então vai ser 1... 1... Vezes... Agora, pessoal... A altura de um triângulo... Ela é calculada... Da distância da base... Até seu vértice superior... Apesar de parecer um pouco esquisito... Esse triângulo aqui... Mas se isso aqui for a base... A altura é a distância... Talvez superior... Calculada perpendicular... Que seria essa daqui... Essa distância aqui... Que a gente teria que prolongar aqui... Para achar uma perpendicular... Que seria aqui... Perpendicular... Perpendicular... E a altura seria essa distância... Da aqui... Para cá... Se daqui para cá vale 1... Daqui para cá vale 1... 1 mais 1 é 2... Então... Essa distância aqui... Vale... 2... Então... Bases... Altura... Base 1... Altura 2... 2... Ora... A área do triângulo... A base... Altura por 2... Aqui... É só dividir por 2... Fazendo os cálculos... 1 vezes 2... Está 2... 2 dividido por 2... Está 1... Então... Essa área desse primeiro triângulo... Vale... 1... Como calculamos aqui... 1... Agora... Vamos partir para o outro triângulo... Que nós temos... O outro triângulo... Ele é esse daqui... É... A área... Do triângulo... B... 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 C... B... C... B... B ser igual a que... Olha bem... O triângulo B... 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 É... O mesmo raciocínio... Olha... O que... Este triângulo... O que é que parece mais com base... É melhor este daqui... O que são isso aqui... Então... A área vai ser igual a quê? Vai ser I, que seria a base, que é a altura. A altura é traçada em relação ao perpendicular, a base pegando o vértice do outro, o vértice lá em cima. Então, se a gente prolongar aqui, ó, prolongamento, né, para a gente descobrir isso aqui, ó. Aqui seria o ângulo reto, como fica no outro ângulo. Então, daqui para cá é a altura, aqui, mais um, dá dois. Essa altura aqui vale dois, vale dois. Então, a partir daí, a gente calcula a área, que é a base vezes a altura. A base vale, a altura vale dois. Então, um vezes dois, dividido por dois. Isso aqui ficaria igual a, um vezes dois dá dois, dois vezes dois dá um. Também deu um, o mesmo valor da triângulo anterior. Então, o cálculo, o cálculo total, seria a área total, valeria quanto? A área total, seria igual a, um, mais, um. Isso daria quanto? Dois. Dois o quê? Se tu tem centímetro a área, é a unidade dividida ao quadrado, dois centímetros quadrados. Dois centímetros quadrados. Portanto, pessoal, a questão é bastante interessante e exige um raciocínio bastante perspicaz para que a gente consiga encontrar o resultado, né? Sem cometer nenhuma falha. Resposta a dois centímetros quadrados. Continue a avaliar nosso canal e mande seus comentários. Grato! Próximo! 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 Obrigado.